Tem graça, tem graça porque quando André Ventura se reuniu no Hotel Palácio do Estoril a pedir dinheirinho aos homens fortes do BES para financiar o Chega, nessa altura não levantava a voz contra os banqueiros, nessa altura não falava forte contra o sistema. Quando foi pedir dinheiro com o Salvador Pósser de Andrade, colega do Sr. Rechiardi na imobiliária do BES, nessa altura não falava forte contra os banqueiros. Quando andou em reuniões com Cruz Martins, advogado envolvido em Val do Lobo, nessa altura não levantava a voz contra o sistema. Quando aceitou dinheiro do Champalimó e da família Melo para financiar o Chega, o Sr. deputado André Ventura nessa altura não levantava a voz, não tinha nenhum problema com o sistema. Aliás, o sistema dava jeito, e dá jeito porque financia o partido com o dinheiro do Champalimó, do Melo e dos Homens Fortes do BES. Assim que eu ouvi falar em Novo Banco, lembrei-me, a primeira coisa foi aquele dia em que o Sr. Está, André Ventura votou três vezes uma proposta do Bloco de Esquerda para anular a transferência para o Novo Banco e as três votações com três sentidos de voto diferentes. Na quinta à noite estava contra. O Novo Banco tem que receber o dinheiro que lhe é devido. Contrato, o Governo paga até a última gestão. Na sexta-feira de manhã, quando viu que o PSD ia aprovar a proposta do Bloco, absteve-se. Não queria ficar mal, não queria satear os banqueiros, absteve-se. Quando os deputados do PSD em Madeira recuaram e ficaram ao lado do Governo e percebeu que a proposta não passava, votou a favor, porque aí já não havia nenhum problema e podia votar a favor. Ó Sr. Deputado, quem ouviu o deputado André Ventura abradar, ainda agora o fez abradar contra os lucros dos bancos, a dizer que os lucros deviam servir para ajudar as exportações do crédito, deputados, têm direito a sentir-se enganado, têm direito, porque essa proposta não está em debate hoje. Aliás, o Hugo Chega não apresentou essa proposta.